Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Medicina do Estudante. Meu nome é Adriano Junho, nós estamos no módulo de Infectologia, e hoje nós vamos discutir um tema bastante importante na prática médica. A doença de Atos, certo? O que eu considero importante dessa aula, eu dividi em duas partes. Na parte 1, a gente vai falar sobre a anatomia, histologia e fisiologia da glândula suprarenal. E na parte 2, a gente vai abordar a doença em si, com a definição, a epidemiologia de futuro de risco, a diopatogenia, a fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e por aí vai. Vamos começar falando da anatomia e histologia da suprarenal. Bom, as glândulas suprarenais ocorrem em pares, certo? E são localizadas no espaço retroperitonial da cavidade abdominal. Elas se localizam no polo superior dos nossos índices e recebem uma vascularização bastante intensa. Como nós podemos perceber nesta imagem, a nossa glândula suprarenal, ou adrenal, também conhecida, ela é dividida em algumas partes, em algumas regiões. Mais externamente, nós temos uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula emite trabéculas para o parêntema dessa glândula e que, por esses parêntemas, passam vasos sanguíneos bastante importantes para a função dessa glândula, que basicamente é secretar diversos hormônios, como a gente vai ver. A nossa glândula é dividida em duas regiões principais, que seria o córtex e a medula. O córtex vai corresponder a 80% dessa porção, enquanto a medula vai corresponder a 20%. Nós percebemos também que o córtex está sob controle do eixo hipotálamo adeno-hipófise. Mais para frente, a gente vai discutir mais sobre isso na fisiologia. Enquanto que a parte da medula está sob controle do sistema nervoso simpático, mais precisamente. O córtex é dividido em três regiões principais, como a gente pode ver aqui nessa imagem. A zona glomerulosa, produtora de aldosterona, importante no nosso equilíbrio hidroeletrolítico. A zona fasciculada, produtora de cortisol, importante no nosso metabolismo, principalmente nos carboidratos, como a gente vai ver. E a zona reticulada, produtora dos androgênios. Aqui a gente vai dar enfoque principalmente na zona fasciculada. Ela é importante, por quê? Porque ela vai produzir os glicorticoides, representado pela corticosterona e pelo cortisol. Basicamente, qual a função do cortisol no nosso metabolismo? Ele ajuda no metabolismo do carboidrato, tendo um efeito catabólico e hiperglicemiante. Ele vai nos proteger de uma hipoglicemia, aumentando a degradação de proteínas nos nossos músculos, aumentando a lipólise. Para quê? Para fornecer ao nosso fígado substrato para a produção de glicose, ou seja, a gliconeogênese. Além disso, ele vai permitir também o armazenamento dessa glicose no nosso fígado. Em relação ao cortisol, a gente também tem outro ponto importante, que seria a resposta ao estresse. O estresse, ele acaba estimulando o nosso hipotálamo a produzir o CRH. O CRH, ele vai acabar estimulando a nossa hipófise a liberar o ACTH, o hormônio adenocorticotrófico. Vai agir na glândula adrenal para a liberação de cortisol. Então, o estresse, ele atua aqui como um papel importante na liberação de cortisol. Certo? A gente sabe que o cortisol, ele tem um efeito permissivo. O que seria esse efeito permissivo? Nós percebemos, por exemplo, que diante de uma resposta a uma infecção ou algo do tipo, que tende a diminuir a pressão arterial e promover a vasodilatação, o nosso corpo reage, liberando contra-columinas, ou seja, adrenalina. E essa adrenalina precisa agir nos nossos receptores, no coração, nos vasos, para aumentar essa pressão arterial. Então, o que o cortisol faz é basicamente aumentar a expressão desses receptores de cotacaluminas, permitindo que o nosso coração e os nossos vasos ajam de forma mais adequada. Sem o cortisol, muito provavelmente, em algumas situações, o nosso corpo não responderia adequadamente. Isso apesar da produção adequada de cotacaluminas. Por isso, alguns pacientes com choque séptico, por exemplo, eles necessitam, além da reposição volêmica, da administração de glicorticoides, justamente para auxiliar nessa função, nesse efeito permissível. Nós temos também o ciclo sono-vigília, que é controlado pelo nosso cortisol. Esse gráfico, ele ilustra muito bem o que acontece no nosso organismo. Basicamente, a gente tem um aumento da quantidade de cortisol nas primeiras horas da manhã, por volta de 8 horas, e uma diminuição logo antes da pessoa dormir. Isso é justamente para regular o ciclo circadiano. E esse ritmo circadiano é importante justamente para a gente pedir alguns exames, com tais de cortisol, entendendo a quantidade que esse cortisol tem no nosso organismo em determinados períodos do dia. Então, agora vamos falar da doença de Hades, propriamente dita. A gente começa definindo essa doença como uma condição ou um distúrbio que afeta as glândulas adrenais, causando a produção diminuída dos hormônios adrenocorticais. Isso, devido a um processo destrutivo, que vai afetar diretamente as glândulas, ou então por uma condição que vai interferir na síntese hormonal. É importante a gente perceber que ela só vai se manifestar quando 90% do córtex for destruído. Ela pode ser aguda ou crônica. A forma aguda é representada principalmente pela crise adrenal, e é uma condição que pode levar o paciente à morte. Então, a gente precisa fazer um monitoramento e ter cuidado. Em relação à epidemiologia, a gente percebe que as taxas mundiais variam em torno de 4,7 a 6,2 por milhão de indivíduos ao ano. É uma doença mais encontrada nas mulheres, na proporção de 2,6 mulheres para cada homem, e diagnosticada entre os 20 e 40 anos. É um diagnóstico um pouco complicado, porque os sintomas podem ser específicos. Em relação à insuficiência adrenal, nós sabemos que ela pode ter a causa primária, que basicamente é a doença de Adson, ou a causa secundária. Mas em relação à insuficiência adrenal em si, a causa secundária é mais comum, ou seja, quando a gente tem um envolvimento hipotalâmico ou hipofisário, que acaba prejudicando a produção do hormônio ACTH. E quais são os fatores de risco? Começando com o sexo feminino. Mais de 90% das pacientes que têm doença de Adson são do sexo feminino. Hemorragia adrenal. Seja por eventos tromboembólicos ou estados hipercoaguláveis, como a síndrome antifosfolipídica e a própria sepsis também. Temos também as doenças autoimunes, seja diabetes médio tipo 1, artrite reumatóide ou qualquer outra condição, aumenta o risco desse paciente ter a doença de Adson. Temos a tuberculose, certo? A gente vai discutir mais nos fatores etiológicos, mas ela é uma grande responsável pela doença de Adson. O vírus da imunodeficiência humana também, devido às infecções oportunistas, seja por sintomegalovírus ou criptocorcose, por exemplo. E temos medicamentos que inibem a produção de cortisol. A gente vai discutir mais daqui a pouco. E doença maligna metastática. Em relação à etiologia, nós podemos perceber que no século passado, nos Estados Unidos, por exemplo, a tuberculose era a causa mais frequente. Só que hoje, cerca de 80% a 90% dos casos são por disfunção do sistema autoimune, representado pela adrenalite autoimune, principalmente. Mas a maioria dos casos restantes ainda é devido à tuberculose. Como a gente pode perceber, no Brasil ela é a principal causa. Na verdade, ela é a principal causa nos países onde a tuberculose é endêmica. Nós temos doenças infecciosas, então doenças fúngicas, como a paracoxidioidomicose, a estoplasmose e outras doenças, que também podem levar à doença de Adson. Doenças malignas e metastásticas, como câncer de pulmão, melanoma, entre outros, acabam infiltrando células no tecido da adrenal e ocasiona a doença. Temos também um infarto hemorrágico da adrenal, o uso de alguns medicamentos, como etomidato, cetoconazol, suramina, e condições que interferem na síntese de cortisol, como a hiperplasia adrenal congênita. Cerca de 50% a 60% dos pacientes, eles podem ter a doença de Adson associada a outros distúrbios endócrinos, ou também não endócrinos, certo? Então, principalmente aí a gente vai ter a síndrome poligranular autoimune, de vários tipos, né? Isso é assunto para uma outra aula. Em relação à fisiopatologia, nós vamos perceber que a doença pode surgir devido à destruição das três camadas da adrenal, certo? Devido à ação dos linfócitos citotóxicos, e também devido à interrupção da síntese hormonal, devido a anticorpos contra os receptores de ACTH. E o quadro clínico? Como você acha que poderia ser, tendo em vista toda aquela fisiologia da suprarrenal que eu citei anteriormente? Na ausência desses hormônios, o que poderia acontecer com o nosso corpo? Bom, vamos lá. Os sintomas, eles vão refletir justamente a deficiência desses hormônios. Na ausência de glicorticoides, por exemplo, o que o paciente pode ter? Astenia, aquela sensação de fraqueza, perda de peso e anorexia, náuseas e vômitos, podem ocorrer na maioria dos pacientes, e hipotensão arterial. Já em relação à deficiência de mineralocorticoides, o que a gente pode ter? Bom, é só lembrar da aldosterona, certo? O que ela faz lá no túbulo contorcido distal dos nossos rins? Ela ajuda a reter sódio, certo? Então, se a gente não tem essa reteção de sódio, como deveria ser, o que pode ter? A avidez por sal. Então, o paciente está precisando de sal, então ele vai buscar sal. Além disso, hipovolemia. Claro, se não tem sal, o paciente não retém líquido, tá? E aí, o que acontece? A hipotensão, consequente a hipovolemia. E hiponatremia, ou seja, a própria ausência do sódio. A hipercalemia também pode acontecer juntamente com essa dose metabólica leve. Essa hipercalemia, ou seja, a concentração aumentada do número de potássio, é justamente devido à ausência da aldosterona. Já em relação aos androgênios adrenais, o que a gente pode perceber? Uma diminuição da pilificação axilar e corporal nas mulheres, principalmente, tá? Outra alteração bastante comum na doença de Addison seria a hiperpigmentação. Ela vai ocorrer devido a um excesso de ACTH, de beta-lipotrofina e de beta-MSH. Ela ocorre de forma generalizada ou localizada, principalmente em regiões expostas ao sol ou sujeitas às pressões, ou seja, regiões de dobras, cotovelos e por aí vai. Então, a gente tem um aumento dessa pigmentação, que pode ser observado na gengiva, nas mucosas. Essas imagens aqui representam muito bem. Temos também a presença de sintomas psiquiátricos. Então, depressão, psicose, alteração da memória, confusão mental e por aí vai. Ainda no quadro clínico, a gente tem que ter atenção a um quadro muito importante, que seria a crise adrenal aguda ou a crise addisoniana. Pode acontecer em pacientes que não sabem que tem a doença e passam por um momento de estresse bastante intenso, ou uma cirurgia, ou um estresse do cotidiano mesmo, ou uma infecção. E esse paciente vai apresentar todos aqueles sintomas de forma mais grave, de forma mais intensa e levando o paciente muitas vezes à morte. Trouxe aqui um caso clínico para fechar o entendimento. Uma mulher de 54 anos, com hipotireoidismo, queixa-se de fadiga persistente, apesar da reposição adequada de tiroxina. Ela observou um aumento da falta de energia nos últimos 3 meses e sintomas adicionais de anorexia e tontura. Ela também tem perda significante dos pelos axiados e bulbianos e aumento da pigmentação da pele, tá? Sua pressão arterial é de 105 por 80. E o único achado anormal no exame físico é um leve aumento do tamanho do tireóide, a qual também a presença consistência é endurecida. Bom, esse poderia ser um caso para vocês, tá? Em relação ao diagnóstico, ele vai ser clínico e laboratorial. O clínico a gente já viu. E o laboratório, como é que é? Bom, a gente vai pegar e fazer a medida do cortisol cérico matinal. Ou seja, o momento em que o cortisol está em seu pico, tá? Valores menores que 3 microgramas por decilitro é altamente sugestivo de doença de atos, tá? Agora, valores maiores que 18 microgramas praticamente excluem a doença. Se você tiver um cortisol entre 83 e 497, você precisa fazer um exame confirmatório. Esse exame pode ser muito bem um estímulo com hormônio adendocorticotrófico, o ACTH. Em relação ao teste de estímulo com hormônio adendocorticotrófico, o que a gente vai ter? Um aumento do cortisol. Se esse aumento for menor do que 18 microgramas em 30 ou 60 minutos após a aplicação do estímulo, o diagnóstico é bastante sugestivo. É importante lembrar que nós precisamos nos atentar a algumas situações. O paciente pode ter um valor ligeiramente abaixo do normal. E aí ele vai ter que fazer de novo o teste, pelo menos uma vez, tá? O estímulo com o ACTH pode ser anormal e aí vai ser compatível com a insuficiência adrenal. Nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma avaliação laboratorial adicional para determinar o tipo de insuficiência adrenal. Então, vamos lá. A gente faz a medida no nível cérico de ACTH e esse valor pode vir alto, certo? Se vir um valor alto, a gente está diante da insuficiência adrenal primária. Já se esse valor vir baixo, a gente está diante da insuficiência adrenal secundária. É importante lembrar que se o ACTH for inconclusível, um baixo nível plasmático de aldosterona vai ser indicativo da doença de Atos, tá? No diagnóstico, a gente pode lançar a mão de outros exames. Eletrólitos céricos, então a gente pede o nível de sódio, de potássio, de cálcio. Vê a questão da ureia, que pode estar elevada também. Faz um hemograma completo, com 40% dos pacientes podem apresentar anemia. Aldosterona plasmática, que vai estar baixa. A gente pode pedir anticorpos adrenais. Eles podem estar presentes. Nós também podemos fazer um teste de hipoglicemia insulínica. Qual é a função desse teste? Basicamente, causar um estresse fisiológico, devido à hipoglicemia no paciente. O que é que se espera com a hipoglicemia? Bom, que um estímulo central seja acionado, e o nosso hipotálamo libere o CRH, e esse CRH vai agir na hipófise, liberar o ACTH, e que vai estimular a liberação de cortisol. Certo? É isso que se espera. Então, a gente induz uma hipoglicemia nesse paciente, com níveis abaixo de 40mg por decilitro, e espera o corpo dele reagir, de 30 a 60 minutos. O que a gente espera? Precisa de um incremento plasmático de cortisol, de cerca de 8mg, e um pico de 18mg por decilitro. Se o corpo reagir bem, e a gente obtiver esse resultado, o paciente não tem a doença de Atzo. Podemos também pedir exame de imagem, a tomografia, ou a ressonância nuclear magnética. A glândula pode estar atrofiada, e apresentar calcificações, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Em relação ao tratamento, nós podemos perceber que a reposição oral de glicorticoide, e mineralocorticoide, vão ser a primeira linha. O paciente deve tomar esses medicamentos por toda a vida. E uma coisa importante é que esse tratamento é guiado de acordo com os sintomas clínicos do paciente. Fadiga persistente, por exemplo, é um sinal de baixa dosagem, enquanto que um ganho de peso excessivo, pletora facial, são sintomas de excesso de tratamento. Então, esses pacientes devem ser orientados quando aumentar a dose de reposição. Por exemplo, em caso de febre, vômitos, ou quando você vai fazer um procedimento de cirurgia eletiva, por exemplo, é bom lembrar também que a posologia do mineralocorticoide, ele vai influenciar diretamente a potência do mineralocorticoide e do glicorticoide administrado, tá? Alguns pacientes também podem se beneficiar com o tratamento adicional de desidroepiadrosterona. Desculpa, esse nome é difícil demais. Desidroepiadrosterona. Imagine falar esse nome na tutoria, hein? Mas, rapaz... Enfim, esse tratamento são para pacientes que apresentam alteração na libido. Outro ponto importante é o tratamento durante a crise adrenal, aquela que eu citei anteriormente, tá? Então, os pacientes com a crise adrenal, elas podem se beneficiar com hidrocortisona intravenosa, certo? Além disso, para tratar a hipotensão, a gente usa uma solução salina, tá? Na medida de 1 litro, rapidamente, depois mais 2 a 4 litros nas primeiras 24 horas, e observa atentamente a pressão do paciente, tá? Podemos fazer uso de glicose para reduzir a hipoglicemia desse paciente. Um ponto importante é que esse paciente não está livre de estresse do cotidiano, certo? Não está livre de um trauma, não está livre de uma infecção. E, nesses casos, é importante a gente aumentar a dose do glicorticoide. E, para que pode ser necessária a administração intravenosa desse glicorticoide. As gestantes, elas também têm um aumento fisiológico da demanda desse glicorticoide, dos hormônios, no geral. Então, ela precisa ser avaliada cuidadosamente, tá? Por fim, a gente tem que fazer o monitoramento desse paciente. E monitorar, quer dizer, observar. Quer dizer, estar atento aos sinais que esse paciente mostra pra gente que necessita ou não de uma dose extra. Então, a gente vai instruir esse paciente, na verdade, a, por exemplo, comprar uma pulseirinha que identifique que ele é portador da doença de Hades, que identifique que ele tem uma necessidade de controle de cortisol, tá? Ele pode também comprar seringas com hidrocortisona de 100mg para eventos estressantes. É importante também a gente estar atento às complicações que esse tratamento pode trazer pro paciente. E essas complicações são, geralmente, do excesso de glicorticoides que a gente vai dar pra eles. Seria síndrome de Cuxa, secundária, osteopenia, osteoporose. Bom, a aulinha longa é essa, né? Mas, cheia de informação importante pra você, pra sua prova. Eu espero ter ajudado. Se você gostou dessa aula, se foi útil pra você, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, dando sugestão de melhoria pro nosso canal, certo? Todos os comentários são bem-vindos. E nós agradecemos aí a compreensão de todos. E nós estamos no começo, né? Temos muito a melhorar e a gente conta com a ajuda de vocês. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!